Terremoto em Israel. A notícia que você está vendo aconteceu em Israel, Síria, Líbano e Jordânia. Um terremoto de magnitude de 4.5 por volta de meia-noite, quase meia-noite, horário de Israel, já no dia 13 de agosto. Não há relatos de pessoas mortas, graças a Deus, mas alguns feridos na região da Síria. O que eu gostaria de trazer a reflexão aqui é falar para vocês que justamente esse terremoto aconteceu no dia 13 de agosto, que justamente cai na data do dia mais triste do calendário hebril. Será que hoje em Israel as pessoas estão em jejum? É o dia mais triste? E eu vou contar para vocês, não é por causa de guerra, não é por causa do holocausto, é um dia que é trágico no calendário hebril. Então você que está chegando agora, shalom, bruhim abain, bem-vindos. Já se inscreve nesse canal para mais conteúdo de hebraico e conteúdo sobre Israel. O que chama atenção nesse terremoto é onde ele aconteceu, ele se concentrou principalmente no norte do país, onde está acontecendo muito conflito. você vê as notícias sobre ataques que vem contra Israel, geralmente vem sempre do norte. Não estamos falando agora de Gaza, estamos falando das fronteiras que Israel tem no norte, com o Líbano, com a Síria. Então ali que foi sentido muito forte o terremoto. Variam aí entre 4.5 a 5, é o que os jornais estão falando. Foi sentido um pouquinho de tremor na região de Jerusalém e também em Tel Aviv. Outro ponto que nos chama a atenção é justamente na data 13 de agosto. Essa data, Tishá Be'av, em hebraico, significa o seguinte, Tishá é 9, Be'av, do mês de Av, do calendário hebreu. Então dependendo do ano, pode cair sim em agosto. Então esse ano é um mês realmente de desgosto para o povo judeu. Mas o que aconteceu nesse dia? Se relembra a destruição dos dois templos que existiram em Jerusalém. No país as pessoas jejuam. Hoje não existem casamentos, festas. Por isso que eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o que aconteceu no dia de Tishá Be'av, que no caso é hoje, o dia de maior tragédia e tristeza para o povo hebreu. Mas o que aconteceu nesse dia? Aconteceu a destruição de ambos os templos de Jerusalém. Esse dia se relembra a destruição do primeiro templo, que foi profetizado a sua destruição pelos profetas, porque o povo andava rebelde, e a destruição do segundo templo pelas mãos dos romanos, que também foi profetizado por Jesus Cristo, quando ele disse que não ficaria pedra sob pedra, que não fosse derrubada. Isso aconteceu no ano 70. O que acontece então em Israel nesse dia? Nessa data, as pessoas não celebram casamentos, não celebram festas, nada que seja que transmita a alegria é feito. As pessoas ficam 24 horas de jejum. É claro que isso, quando nós falamos as pessoas, são aqueles que observam mais o calendário hebreu, que são mais conservadores, não necessariamente toda a população. É claro que Israel é composto por mais de 80% de judeus. Então, sim, há um respeito, há uma lembrança, até mesmo muitos que são mais religiosos, eles vão até Jerusalém, vão orar lá no Muro das Lamentações, que é aquela grande parede, que em hebraico se diz, e ali eles ficam em jejum, pedindo a Deus uma reconstrução para um novo templo, uma nova casa. O terremoto que houve foi justamente em uma área que está tendo conflitos, justamente em uma área onde as pessoas estão, até mesmo sendo atacadas, você viu aquela última notícia que eu postei sobre o atentado onde trouxe a morte de 12 crianças ali no norte de Israel. E justamente aquela área sofre um terremoto. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Até para você refletir e entender, você que está aqui no canal Cultura Israel, você gosta das curiosidades do povo hebreu, do hebraico, e eu quero fazer você entender a importância do templo para o povo hebreu. Quando as pessoas vão se casar, não importa se em Israel ou fora de Israel, sendo elas judias, você sabe que no casamento judaico existe a quebra do copo. Quando é feita toda a cerimônia de casamento, após os noivos beberem o vinho e receberem as bênçãos, após o casamento ser realmente declarado ali diante de todos os familiares e amigos, há a quebra do copo e todos dizem Mazal Tov, que é parabéns. O que significa quebrar o copo no casamento judaico? Realmente significa a lembrança da destruição do templo de Salomão, do segundo templo, da segunda casa, tanto a primeira como a segunda. Essa lembrança, justo no casamento, por que será? Porque para o povo judeu, quando você está no seu casamento, é um momento de maior alegria, de maior felicidade. E ainda assim, no momento de maior felicidade, você deve se lembrar que não há casa, não há templo. Ainda existe uma tristeza no seu coração por conta da casa de Deus que não existe mais. Então, por isso que essa data é muito importante no calendário e é considerada a data mais triste para o povo hebreu. E para você que crê que Yeshua, Jesus em português, é o Messias de Israel, o Messias prometido, você entende muito bem essa passagem bíblica falada pelo profeta Ageu. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em hebraico, Essa última casa, o lugar onde Deus daria paz, as palavras aí faladas pelo profeta Haggai, profeta Ageu, não se trata do templo reformado por Herodes ou qualquer outra construção que viria depois, como, por exemplo, o terceiro templo, assim chamado por muitos judeus que anelam que haja uma outra casa no mesmo lugar onde já teve os templos de Jerusalém. Mas a verdade é que Deus sempre quis habitar entre seu povo. Naquele versículo bíblico onde Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, ele diz assim em hebraico, E façam para mim um tabernáculo. Em hebraico é mais específico. Eu quero habitar dentro deles, dentro das pessoas. Esse sempre foi o desejo do Altíssimo. E algo que confirma que a habitação e a casa de Deus nos dias atuais é o seu povo, é aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Em uma conversa no poço, ela pergunta onde devemos adorar? Será em Jerusalém, como vocês judeus acreditam? Ou no Monte Jerezim, como nós samaritamos acreditamos? E até hoje é assim, viu, gente? O samaritano acredita que é em Jerezim e o judeu acredita que é em Jerusalém. Mas Jesus responde a pergunta dela com uma revelação para nós, para os dias atuais, dizendo que não seria nem em Jerusalém, nem em Jerezim, nem em nenhum lugar físico, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito e em verdade só é possível uma pessoa, um corpo físico fazer isso. O poder de Deus, a ação de Deus, o habitar dele vai além do que um lugar, um espaço físico. Realmente é o ser humano. Ah, e não vá embora. Se você ficou até aqui, eu tenho que te lembrar sobre o Congresso de Arqueologia Bíblica que está acontecendo, vai acontecer, na verdade, em setembro, mas as inscrições já estão abertas. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você que deseja aprender e saber quais foram os últimos achados arqueológicos relacionados à Bíblia Sagrada. É isso mesmo, achados que comprovam histórias bíblicas que você conhece, até mesmo a própria existência do Templo de Salomão. as comprovações históricas, arqueológicas, com aulas que foram gravadas nos locais bíblicos mesmo e também aulas ao vivo com professores e arqueólogos diretamente de Israel. É um congresso online. Você pode assistir da onde você estiver, em qualquer país, em qualquer lugar. e esse é o meu convite para você. Eu vou assistir porque eu quero ficar sabendo dos últimos achados bíblicos que estão relacionados às histórias que nós conhecemos. Então eu deixo para vocês esse convite. E lembrando que as pessoas que participam desse congresso, elas recebem um certificado de conclusão das aulas diretamente da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então é uma baita oportunidade e, claro, tudo com tradução no português. Não esquece de se inscrever. Aqui é a Sara Leitraot. Tchau, tchau!